Fala galera, aqui é Anderson, sou de New Jersey e vim aqui comprar meu carro aqui na Flórida, na Nexcar. Fui muito bem atendido aqui pela equipe, beleza? O Juliano, o Anderson aqui, me trataram super bem. Eu tinha o sonho aí de ter uma Durango, um carro forte, um carro pra minha família, que está crescendo. E eles fizeram todos os esforços pra poder fazer isso acontecer. E aqui estou, feliz e recomendo aí Nexcar pra todos aí. Valeu Nexcar!